Música Fundação Mahim Russo Penitelli investiga caso em uma civil loriquilat assalta a comunidade e a nasuta Fundação Mahim Russo Penitelli investiga caso em uma civil loriquilat assalta a comunidade e a nasuta Líquisa e a sabro semanacotu. O caso não é desconhecido nem a comunidade pânico não está. Também a Fundação Mahim Russo Penitelli atua a investigação e debuta ter uma arma hiragina no Líquisa Nebem. Acompanha e a mídia, a mídia e a pública ligar caso no Líquisa e a ameaça por um civil armado com a comunidade e além de que a Fundação Mahim monitorizamos durante a periode de eleição Eu digo que tem situações de cidadãos, milagros, e as casas não foram as incidências que acontecem de cidadãos e ocasiões, não foram as incidências. Você também fiou as incidências de cidadãos e se torne a 하는데 que existem ainda crianças e mitem de detalhes e com que a sociedade o caso de cidadãos defende, não existe mais um uniforme e, depois, eles têm um problema. Também, eles precisam de uma investigação. Então, eles precisam de uma investigação. Tanto para os bucadores ilegais ou para investigar o assunto que eles precisam de um procedimento legal. Eles precisam de uma investigação. Caso o assalto desconfie envolvê a manhã em raça sobre a vítima Renato de Jus, no Ernesto de Jus, na residência e área na Suta Aldeia Terelau, no posto administrativo Basartete, município Lixam. Banheira Gémini tenta confirmar o reporte à voz de Penitelli, mas vai ser o que foi a explicação da razão que está aqui, sem relatório do seu comando de Penitelli, município Lixam. Na polêmica, Justiniano Nano, Gémini.